Vaidosa Vaidosa Pra se arrumar, demora algumas horas Se desespera quando o telefone toca Quando eu bucino, sabe que eu tô na sua porta Sempre marco a hora Mas ela é ruim rosa Mas não tem problema, eu arrumei um esquema Pra nós embrasar Mansão bolada de frente, arrepresar Pra nós relaxar Tô uns dois, cê dá um tibum Não deixo pra depois quando eu jogo o bumbum Tô uns dois, cê dá um tibum Não deixo pra depois quando eu jogo o bumbum Bitch enjoado, bitch muito cara Porta marca, cara rara, importado Minha mente tratava quando eu te olhava Mas sabia que você era tudo que eu vim Eu vou te amar, valorizar, te dar proteção Tô pra somar, me ensinar, ter as emoções Rolê de night com ela, se eu dou a pé Rolê de night com ela, vou na santa fé Eu que tô no top e ela que eu vim de ré Vim de cidade de break ou de pichão Segura, princesa, que eu vou acelerar A nave na pista pra vir por o mar Final de semana ela pede pra putais A gavar não tem carro, a gente busca mais Tentando na cama ela joga um free vibe Vejo ela pelada, pareço mania atrás Alma de piva voada Vai me chamar toda madrugada Gosta de culto e balada Me leva pra se sentir cuidada Vim lá no metros e logo eu dei o vulva E sempre quero uma nave, era mais que R1 Dentro das X1 fumando, tudo começou Não imaginava que isso ia dar certo Mas foi como eu pensei Sem brincas e intrigas a gente tinha dinheiro Mas no final tá tudo bem Pra pra te realizar Tudo que você quiser sonhar Mação com piscina pra banhar Calde luz pra roletar Vá idosa Pra se arrumar Demora algumas horas Se desespera quando o telefone toca Quando eu bocino sabe que eu tô na sua porta Sempre marco a hora Mas ela é teimosa Viro sempre esperando Tenha fé que eu vou voltar Planejando o rolé Tá querendo me buscar Pego, abro meu closet pra me arrumar Várias roupas e postos Qual que eu vou usar? Veste do curto só pra provocar Veste olho louco no estilo de andar Eu sei uma fecha pra te atiçar Super poderosa sou melhor que eu Não me tentar Vai ter de frente Não me compara Eu sou diferente Te encontrei no baile envolvente Me apeguei bem de repente Lembra da gente Muitos chapados Na beira da praia ouvindo o oriente Tô na casa da amiga e ele me busca de caienha Ele de la coxa e eu o bicho da de fente Ele transmite paz Quem tá do lado sente Baby fofo demais Focado, inteligente Mulherão da porra Eu sei que eu sou E não foi à toa que ele liga Fiquem malведosa Pra se arrumar Demora algumas horas Se desespera quando o telefone toca Quando eu bocino Sabe que eu tô na sua porta Sempre marco a hora Mas ela é teimosa Pra se arrumar Demora algumas horas Se desespera quando o telefone toca Quando eu bocino Sabe que eu tô na sua porta Sempre marco a hora Mas ela é teimosa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho